Chega de violência, chega de descaso, chega de poeira, chega de fumaça, pastor Márcio Oliveira Pro jovem, pro idoso, é 10, 1, 2, 3, então vem cantar de novo Olá pessoal, que Deus abençoe você e a sua família Eu sou o pastor Márcio Oliveira, candidato a vereador aqui em Codó E o meu número é 10, 1, 2, 3 Chegou a hora da mudança aqui em Codó E eu gostaria de pedir uma oportunidade É minha primeira vez como candidato a vereador E eu queria que você me ajudasse, você e sua família, com seu voto Eu quero fazer muito mais por Codó Eu quero ajudar o povo de Codó Eu sou o pastor Márcio Oliveira, meu número é 10, 1, 2, 3 Chegou a hora da mudança